Oi meu irmão, oi meu irmão, tô iniciando aqui mais um vídeo aqui pro canal com a vó E hoje eu vou fazer corante, hoje a vó vai ensinar nós a fazer corante e me ensinar vocês a fazer corante Mas antes disso, já se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Você já jogou aqui dentro o que foi, vó? A massa, a massa de corante Massa de que, vó? De manjoca Passa de farinha, né? É mais cheira É, vó E esse, foi óleo que a senhora botou dentro, foi? Foi, óleo Bota tudo logo, né? A peca logo é tudo Não, não é tudo, não Não, mas bota mais Vou pegar a tia, 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 tia A metade dentro desse daí Botar mais, botar mais É, gente, porque a vó que faz dá pra nós, né? Mas a vó que nós decidiu, pois Ajudar a fazer Ajudar e aprender a fazer Aí depois vamos cruzar no quilômetro Bota mais do que a metade, viu? Ah, nada Tá bom, vó, que bota mais Bota mais O bicho aqui é que tem mais Aí ela só deixa, é, tipo, fritando, é, vó? É, quando tá bem Passadinho no óleo, aí a gente Tira pra pisar Tá bom A gente tira do fogo, aí leva o tupilão pra pisar E vai peneirar O trabalho, coisa animada, é de peneirar e de pisar Bota sal Gente, ó, peça isso na altura do fogo Mas, ó, a vó fica bom A vó fica bom, porque ela é baixinha aí, ó E agora pra mim, meu Deus Cadê? Agora pode colocar ali no dedo É aqui pra guardar pro outro dia É Tem que ficar mexendo direto, né, vó? Tem a pele que se sentar Mentira O óleo fica aqui Tem gente que faz é com farinha branca, né? É, mas com massa tá bom Bota também lá no óleo mesmo Que a senhora botou na cola pra não ficar ruim o corante Foi o alho, não foi? É Vai ruinar, né? É Ih, a gente tá aprendendo Já pisou? Já passou? Já, só tá lá passadinho Já passou Agora esfriar Aí depois não leva o tupilão Gente, quando esfriar Bota o cara aí, quando esfriar, não vai pisar Aí a moto É É, quando esfriar, nós vamos mostrar pra vocês pisando E o cheiro que tá no ar É Né, gente? Parece que não vai dar tempo Nós terminar nossas produções aqui, não A chuva, Rafê, foi chegar E marreu o cheiro Vamos ficar aqui Como ali Já tá se arenando ali, ó Dá pra vocês ver Como aqui tem uns pésinho de pau Não tá pegando em nós Só se nós levar o tupilão lá pra dentro de casa Vamos levar o tupilão pra dentro de casa Bora Vamos levar o tupilão pra dentro de casa Pera ainda Vamos levar o tupilão pra dentro de casa Eu levo o tupilão Segura embaixo Lá, vamos levar o tupilão Eu vou abrir Pera aí A Carol Aure Corre Vamos levar o tupilão Ei Olha, gente Aqui é a aventura Deixa eu passar Olha aí E as vasilhas da mãe Eu vou buscar Corre lá Lá vai lá Buscar Viu com o meu peço Pegar as vasilhas Quem mandou nós fazer de manhã Deu certo Deu certo Pronto Bora começar de novo Agora nós pode pisar à vontade Pera aí Não escovou o seu carro Vai Ai Só presta e vou assim Nessa aventura É que assim que a gente fica lembrando Toma muito tempo Ó, quando tiver comendo Temperando a carne Lê, eu passei Mostra o fogo Então eu boto a pouco Vou render aqui Não vou estragar nada Pra fazer E agora vai lá Vê a peneira Vê a peneira Vê a peneira Eu suei correndo Não gravou Nós correndo Vê a peneira Gravei Peguei Foi tudo É que aqui Peguei tudo E malha em braço Já tá ficando Já quase só o pó, né? Tá nada Tá é longe Pronto Ó, e os carocinhos Ainda tá massa E o corão Do mesmo jeito Nós três pra pisar Deixa eu passar massa Pra esse lado aqui Porque ali Tá ficando um pouquinho É, aqui tá melhorzinha a cor O negócio é copilão Gente, ó Aqui na casa A minha avó também Ainda tem a bileirinha Olha Aqui no interior Nós Costuma Cobrir a bileirinha Com os potes Com paninho Aqui bota uns paninhos Mais bonitinhos Aí aqui bota Aqui ó Bota um plástico Pra cobrir ela E quando tem a melancia Nós colocamos ali de baixo Que é pra ficar sempre frio Né, vó? É Melancia Pepino Tem caso também Que tem tipo Um coisinha Que pendura aqui Que é grandão Sim Que é pra tirar Água Gente, água de pote É tão geladinha De primeiro Quando o povo Não tinha Geladeira Só o pote, né O avô disse Que é até Não escambido Ó, vou mostrar Mais de pertinho Pra vocês O fogãozinho Da avó Como é baixinho Eu fico Grandona A pé dele Como ela é baixinha Dá certinho Tô com calor Essa chuva Tá mexendo Calor Né, só a chuva não É o peso Que a gente bota Muita força Já tá cansadinha E o pilão Só tem a metade do pé É Olha aí Passando a chuva Mais o suco Olha, viu Como eu tenho uma ideia Muito boa Menina Aqui pra repensar Vou deixar ele aqui mesmo Que ele não tem Que ele se acaba Estão precisando de ajuda Tu dá conta Não dá não Puxa, eu ir lá Minha gente Vamos pisar a mala De peneirar A gente mostra o mar Né, não Se tiver com a goma Mostra pra ele aqui É Porque aqui vamos só pisar Eu tô cansada já Gente, a avó pisando Ela pisa assim melhor Porque tem mais costume Né, avó É Eu piso mais devagar E canso rápido A avó como já tem costume De pisar assim mais Aí o jeito tá ficando, gente E aqui parece que vai dar O ponto mais rápido Porque nós dois juntos Vai mesmo Vai mesmo Que tá vermelhinho já Olha aí Bota força Bota, fia Tá pensando que é fácil E eu não vou estragar mais nenhuma gota Digo Corante Só pecar Corante Eu vou botar minha comida Agora eu vou economizar Porque o seu trabalho Não, mas a comida pra mim Preste só com pouco corante É, mas esse aqui ele é forte Ele é forte mesmo Ó, esse aí Vou botar pouco Viu, amor? Eu tô esperto Tô certa Aqui dá pra usar tempo, né, avó? Tá A ideia é muito Mas aqui dá com o fim Dá com o, né Dá com essa pizinha A gente fica só com o porquinho Mas a gente é muito Que o pessoal aqui do interior Minha gente, é assim Eles quando vão escorrer Eles não ficam só pra assinar Ah, caramba É mesmo, ó Ele fica só pra assinar Divide Pois é, minha gente Agora eu vou ajudar a pisar lá de novo Aí depois eu gravo pra vocês Se quando tiver já quase pronto Minha gente, ó Começaram a café na Na avó Já com a belezura que tá Olha o jeito que ficou Vermelhinho Vou pra esse lado de cá Porque tá um pouco escuro Não, essezinho tem ninguém Que faz com ele, vó Pisa de novo Ai, não dá pra pisar de novo, né Gente, mas esse aqui Ficou vermelhinho mesmo Bem, vó E lá vem chuva Viu, minha gente, ó Ó o barulho, ó Gente Não é bom demais Chuva A belezura lá Vem lá, vem lá Pega a coisa, não pô? A minha irmã não chega Tá tremendo Você não tá tremendo não A vó, tu tá? Meu Deus, minha chega O cu não tá acostumado Vou peneirar a turinha Cadê? Demais de cheiro, ó Tem muito Cheiro demais Cheiro Me diz aí, minha gente Vocês gostam de cozinhar Com corante na comida? Porque tem gente que não gosta, né, vó? Mas é açafrão Eu gosto até de corante mesmo Acho bom E esse aqui é bom Porque só precisa de um tiquinho dele, né? É Só um tiquinho tá bom O gosto dele é bom Mas tem açafrão A açafrão é bom no arroz Eu gosto de açafrão A açafrão no arroz Com a carne assada A Jaqueline e suas comidas Toda hora ela fala só em comida Faltou peixe frito Ai, com peixe frito também é bom Arroz e açafrão Muito Acho que peixe combina com tudo É, peixe é bom Ah, eu tava falando Que o fogão da avó é pequenininho Até o geral da avó também É baixinho Da altura que é É baixinho É assim de limão Tá carregadinho Os pés de limão daqui, ó E os E os limão aqui é monstro Aqui, ó Que o tanto de pé de puxar que tem Pra ali tem Pra cá Ó, minha gente Vocês já tomaram banho Em banheiro de palha? Ali tem um aqui Na verdade só tem esse daqui mesmo Cadê os corantes? Ah, o pé de corantes ali, ó Tão tudo florando Aí quando nós vim pra cá De novo Pra gravar Nós vamos gravar pra vocês É, panhando corantes Aqui tem um monte de pé de fruta Um monte Um monte mesmo E aqui é o paiozão Que é aquele amostra pra vocês Bota arroz É de acerola, né, Carola? Aham, o pai de acerola tem é muito Tão verde Tá terminado? Ah, oi Pior aqui Mais coisa Mais sujo E eu tenho é muito pra pisar Deixa eu ver Aqui Isso aqui não dá pra pisar Então eu vou Depois eu gravo pisando de novo É, aí depois eu gravo vocês Peneirando Pisando Peneirando logo os últimos, né? É Porque nós já mostramos tudo pra eles De novo Quando nós vamos pisar isso aqui de novo Então terminar de peneirar isso daqui Aí quando tiver peneirando isso aqui Eu mostro pra vocês Pois é, até um Termino aqui de peneirar os últimos Eu tava te perguntando pra avó Quem foi que ensinou ela Pra gente fazer corante Quem foi, avó? Ensinou Agora ela tá passando Nós plantarmos os pés Aí o cordezinho crescendo Aí bota os corantes E os cachinhos de corantes A gente quebra ele Bota no sol Aí bate ele Depois dele batidinho A sopra todinho Que bane Aí guarda ele Guarda no litro Pra fazer o corante Ah E batendo no litro Olha, ele faz setembro Todo o tempo É igual farinha, feijão, né? É igual fava Eu acho que eles são igual uma pedra Esses bichos aqui É igual uma pedra mesmo Não quebra não Não quebra Olha, não quebra os caroços Então fica inteirinho Só o plantinho, tá? Sai só a tintazinha Pra ninguém é uma pedra mesmo Você não tem jeito Taca tanto cor em cima dele Não quebra Igual um chuminho E é um negocinho que cheira Olha o trubão, ó Rachuvei, rapaz, sou Corriu com o pilão Tá bem de casa, né? Bota onde é que deu certo E deu foi muito, não foi? Deu muito E é bonito E cheira, meu, cheira Cheira Por isso que não é quando bota na comida Pra ter cheiro gostoso Engraçado, gente Porque eu tenho Seus conhecimentos pra fazer E a vó tá falando da mandioca A gente faz muita coisa, né, vó? Reutiliza ela pra tanta coisa Macaxeira, palha, o arroz Milho Ah, eu tô com vontade que dê logo milho Pra fazer logo uma Uma pamonha e canjica, vó Não vamos fazer muita Não vamos, vó? O que a gente ia mostrar também pra vocês Era o Cuscuz Um arroz pesado no pinão Pra fazer o cuscuz no prato Né, vó? Não vamos fazer ainda Vamos fazer pra vocês É gostoso Acho que é até melhor Do que aqueles que tem no pacotinho Acho que não tem nem comparação É Quando a bota assim a manteiga Chega até rejei Ai, manteiga, tô fome, já Vocês acreditam? Tão que falar em comida pra dentro Eu acredito mesmo Tá terminando aí, tá? Tá saindo essa vez aqui Aí, gente Acabou Olha, mais trovão Pra ali que tá muito chuva Tá, já tava se pegando Uma roupinha Né, se pensasse Se passasse Não E o vestido dela Ficou branco Vai logo 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 Meu Deus Olha a belezura que deu Deu foi muito Eita Vai logo Vai logo